Eu queria saber, em relação a essas questões de estratégia, nas avaliações, os juízes estão bem criteriosos quanto a provas mesmas, eles querem que a gente prova que fez as coisas. E, por exemplo, para definir estratégia, a gente geralmente pega a mesa, estuda a mesa, define a distância, e aí em cima daquilo faz um diagrama de setas, faz diagrama de dificuldade. Eu queria saber se tem outras formas, além desses diagramas, que já são padrões, porque quase toda equipe usa. Tem alguma coisa além disso? E para testes de robô também, porque testes de robô a gente vê muito pessoal fazendo aqueles testes de rosa, de bateria, e é tudo padrão, quase toda equipe faz. Eu queria saber se tem alguma coisa que é diferencial, que você viu uma equipe fazendo, que foi inédito, que acha que seria interessante outras equipes também começar a usar. De pensar. Em termos de estratégia, eu acho que o grafo de esforço-benefício é bom, apesar de ser um conteúdo que muita gente utiliza mesmo, é bom. Talvez alguma forma de você conseguir testar as estratégias minimamente também, talvez até explorar uma questão de plataforma virtual. Quanto tempo você demora para só andar em transmissões? É muito tempo? É pouco tempo? Talvez vocês consigam utilizar as plataformas virtuais para ter essa medição ali, do tempo percorrido para você fazer, para chegar àquela missão. Quanto tempo você fica andando pela mesa e descobriu alguma estratégia para você fazer a missão em menos tempo. Acho que pode ser um recurso. Acho que as plataformas virtuais são recursos que as equipes ainda não exploraram por completo, em termos de estratégia, para melhorar o robô. As equipes estão começando a ficar com alguns olhares atentos às plataformas, mas ainda são poucas equipes. A questão dos documentos, gráfico de esforço-benefício, SWOT, a maioria das equipes faz, mas eu acho que qual é o diferencial em relação a esses documentos? Só que as equipes que apenas falam o que fazem, as equipes que demonstram realmente o que fazem. Isso talvez seja o mais complicado. É realmente você demonstrar para o juiz que fez. Isso que é o pulo do gato. Que honestamente até eu estou descobrindo uma maneira interessante de fazer. Por exemplo, as rúbricas mudaram. Acho que talvez algumas equipes conseguiram descobrir alguma maneira legal de apresentar as rúbricas. Eu ainda estou em uma questão de descoberta para ver qual é a melhor maneira. Mas em termos de estratégia, vamos ver. As plataformas virtuais são um recurso. Os documentos. Os documentos acho que são os mesmos. SWOT, diagrama de bloco... SWOT, gráfico de esforço-benefício. Você mostrar que fez várias estratégias. Então, sei lá, uma estratégia ali para fazer missões simples. Explicar um pouco o que você fez para pensar naquela estratégia. Ah, eu quis fazer missões que estavam mais perto de mim. Quis fazer missões que davam mais ponto. Quis fazer missões que estavam mais próximas. Explicar qual foi o processo por trás de vocês escolherem aquela missão e naquela ordem. Acho que também isso é importante para o juiz saber. E sobre testagem. O que, por exemplo, a gente faz no FRAM, que algumas equipes também estão fazendo. Que eu acho que também é muito boa. É você fazer uma planilha no Excel. Ou, sei lá, algum documento no diário de bordo mesmo. Você falando quais são as missões que deram certo. Quais missões que deram errado. Como foram as pontuações dessas missões. Para você saber quais missões você está mais errando. E você conseguir ter uma ideia de onde você tem que melhorar. Qual garra você tem que melhorar. Verificar se quando você erra uma missão, você erra outra também. Para ver se elas têm correlação. Se elas dependem uma da outra. E tentar transformar elas em missões independentes. Que você acerta uma e consegue errar a outra. E que você erra uma, mas consegue acertar a outra. Deixar elas independentes. Então, eu acho que tem esses recursos para elaborar em relação à estratégia e à testagem. Mas o que as equipes fizeram, que me chamaram atenção. Honestamente, nesse ano eu não encontrei nada. Nada assim que me brilhou os olhos. Eu também não participei de tantos torneios como o Juiz Design. Eu só fui do Pará, em Juiz Design. Eu vi as apresentações da equipe. E as equipes do Pará eu não vi nenhum detalhe que me chamou muita atenção. E no Nacional eu estava em Arena. Então, eu não vi esses detalhes da estratégia. Estratégia em si, da testagem. Eu vi mais a parte da performance mesmo. Então, eu não vi muitos detalhes em relação à teoria por trás. Eu vi mais a parte do Pará, em Juiz Design.